Você sabia? A Unimed e a Drogaria Popular firmaram parceria. Você, cliente Unimed, vá a uma das nove lojas da Drogaria Popular em Rio Branco ou Cruzeiro do Sul. Apresente sua carteirinha Unimed juntamente com a Receita do Médico e um documento com foto. E ganhe descontos em suas compras à vista ou no cartão. Tudo isso pra você, cliente Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed.